Sou fã da arte caseira comunitária. O vinho é terrível, mas as pessoas são agradáveis. Eu não pude deixar de notar que o seu trabalho expressa uma... luta interior, escuridão e luz. Mente sobrecarregada, se preferir. Eu notei que você gosta mesmo de explorar temas de pecado e redenção. É muito inteligente. Nem todas as pessoas entendem isso. Verdade. Mas você deveria saber que não existe essa história de redenção. Tudo o que precisa é de um dia ruim, uma decisão ruim. Então não importa o que você fez, o resto de sua vida. Porque se o mal um dia vier à tona... Você já... Excelente o uso do vermelho, aliás. Nem toda vítima precisa de um monólogo. Não sabemos ainda se ele é o nosso cara, pode ser um mal entendido. Olha só. Meu amigo e eu temos uma certa sensibilidade no olfato, sem mencionar o nosso apetite por sangue. E não pude deixar de notar que o vermelho que você usa... Bem deliberadamente, talvez até um pouco demais, tem um cheiro bem familiar pra gente. Se importa de explicar ao meu amigo e a mim por que você está pintando com sangue humano? E o mais importante... Quem é a pessoa de quem você pegou o sangue? Fala aí. Desembucha, pintor. E então? Qual é desse meio americano meio diabo, hein? Fique com a gente. Não diga nada. É, Zo. Tivemos uma visita da minha família hoje. Não disse que estávamos escondendo os rastros? Estamos. Então como nos acharam? Não sei, parceiro. Você mesmo viu, me queria na linha, eu entrei na linha. Ele entra na sua cabeça. E também sabe com quem você se importa. Pra quem está tentando voltar. Você sabe o que pode acontecer. Talvez deva desligar sua humanidade, já que não se importa com nada. Aí ele não verá nada. Vamos, amiguinho. Vamos, amiguinho.